E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo trazendo mais gameplay comentado. E mano, esse vídeo de hoje, a gente vai ter uma conversa mais ou menos séria, não tão séria assim, né? Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre o COD desse ano, mano. E o que que aconteceu aí com tudo, por que que ficou desse jeito. Manos, basicamente aconteceu o seguinte, o WW2, que é esse COD aqui, eu sei que muitos de vocês gostam dele pra caramba. Mas querendo ou não, o hype dele tá acabando já, saca? Muita gente tá perdendo interesse, muita gente não gosta mais de assistir os vídeos. E isso acontece por uma série de fatores, né cara? Esse COD foi muito hypado no começo, mas foi muito hypado mesmo. Porque foi o retorno do pé no chão, né? Todo mundo gosta do pé no chão. Pelo menos a comunidade normal do COD, né? Eu sei que tem umas galera aí que gosta da mochilinha jato, mas a maioria das pessoas não gosta da mochilinha jato. Então o que acontece? Esse COD foi muito hypado e as pessoas ficaram esperando muito dele. E o grande problema que teve foi que a Sledgehammer, ela não soube entregar um conteúdo completo, saca? Tipo assim, eles entregaram um COD que ele é bom, tipo assim, não é um jogo ruim. Mas mano, o potencial dele, cara, ele tinha potencial pra ser um super puta COD, saca? Ele tinha potencial pra ser incrível, mano. Esse jogo, ele ficou com tão pouco conteúdo, cara, que ele é enjoativo. Tipo assim, quase que não tem mapa e os caras ficam querendo forçar um modo de jogo que é o War, saca? Que tipo assim, solta DLC, aí um mapa da DLC é o War. Ou seja, eu tenho que jogar o War pra jogar um mapa novo, saca? Eu acho errado isso, eu acho errado a forma que eles estão levando o jogo. E mano, é por isso que tá acabando o hype, por isso que tá dando pouco player. Pouca gente assistindo, saca? Porque, mano, querendo ou não, o... Porra, peguei 10 kills. Querendo ou não, o COD, o sucesso dele é muito definido pelo YouTube, cara. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas um COD que é bom, que dá vídeo bom, dá view, ele normalmente faz mais sucesso, saca? O BO3, por exemplo, mano, ele foi um ótimo COD pra fazer vídeo. Era muito bom, ele era colorido, as thumbnails ficavam boas, saca? O jogo em si sempre tinha conteúdo, os caras dropavam conteúdo toda semana, véi. Esse aqui, como é que é? De dois em dois meses, os caras lançam uma DLC com atualizaçãozinha bosta e arrumam algumas coisas, assim, mais ou menos. Mas não tem aquelas camuflagens que tinha no BO3, não tem aquelas roupas loucas. Tipo assim, não que os caras precisassem colocar umas camuflagens que brilham e que fazem um bagulho louco. Mas, mano, os caras não põem nenhuma, esse que é o ponto. Você não tem nenhuma camuflagem, véi. As caixinhas desse jogo, os caras cagaram nela tanto que, tipo assim, se fosse pouca camuflagem, véi, não ia ter como tirar nem as camuflagens de tão ruim que são essas caixas. Os caras não estão sabendo lidar com a falta de conteúdo do jogo, mano. Eu não sei como que isso aqui é um jogo de três anos de desenvolvimento, véi. Como que você fica três anos desenvolvendo um jogo e coloca esse tanto de mapa? Tipo assim, qualquer código que foi desenvolvido em dois anos, igual era antigamente, tem muito mais mapa que isso aqui, mano. Então, eu acho que é falta de dedicação mesmo dos caras e eles pegaram um jogo que tinha um potencial incrível, mano. Os primeiros meses do jogo foram muito bons, foram muito bons de views também. Meu canal cresceu pra caramba por causa desse jogo. Só que, assim, querendo ou não, empacou agora, saca? Porque não tem mais tanta gente interessada. O povo já viu tudo que tinha pra ver. Parece que você tá jogando os mesmos mapas toda hora, todo dia, o tempo todo. Então, assim, é complicado, mano. Por isso que tem muita gente migrando pro Fortnite, tem muita gente fazendo outras coisas. Porque, no momento, o COD não tá sendo tão interessante assim, véi. Então, assim, eu queria conversar isso com vocês, justamente. Eu vou diminuir um pouco o conteúdo de COD aqui no canal. Não vai ser COD todo dia. Assim, a maioria dos dias vai ser COD, porque é o foco, né? É o que eu gosto de jogar também. Mas eu vou começar a postar Fortnite, vou começar a postar Rainbow Six, Battlefield 1. E se tiver mais coisa pra postar, eu vou postar também. Lembrando que não vou parar de jogar COD, não vou largar o COD. Só vai ter uma diminuição de leve, de levezinho. Entendeu? Vagabundo aqui, ó. Valeu, me dá sua cara que tem balas. Ah, não. Se eu mato esse cara, mano do céu. Então, é isso aí, manos. Eu quis fazer esse vídeo pra conversar com vocês sobre isso. Conversar sobre a agenda do canal. Porque, querendo ou não, o hype desse COD tá acabando. Então, eu acho que é inteligente não ficar... Postando o mesmo conteúdo. Muito, saca? Porque, querendo ou não, satura. Dá uma saturada em quem assiste, saca? E eu não quero que o canal seja assim. Então, comenta aí pra mim quais desses jogos que eu falei você tá mais interessado. Se é Fortnite, se é Battlefield, se é Rainbow Six. Eu vou postar Sniper Elite também. Comenta algum jogo aí. Às vezes, se tiver como, eu tento jogar. Dependendo. Vai que é um jogo caríssimo e eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas, manos. É isso aí, no mais. Eu fico muito decepcionado, cara. Porque eu gostei muito desse jogo. Eu não acho ele um jogo ruim. Eu ainda gosto de jogar ele. Me divirto pra caramba. Só que, assim, querendo ou não, o hype não é o mesmo, saca? Aí você não fica tão motivado, assim, em fazer vídeo, fazer isso, fazer aquilo. Porque, querendo ou não, o feedback que você recebe não seria o mesmo se você estivesse fazendo outro vídeo. Mas, no geral, eu vou tentar melhorar o conteúdo do canal. Até no... em relação ao COD mesmo. Vou tentar trazer uns bagulho mais maneiro. Mais V2 Rocket. Mais clips. Eu tô pegando poucos clips agora. Jogando os desafios também, que eu acho que vocês gostam, né? Que eu jogo com as classes zoadas, essas paradas assim. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Ai, eu sou muito merda. Três caras de costas pra mim, mano. Caralho. Eu não sei ainda como que vai ser, se eu vou fazer uma agenda, tipo, tal dia vai ter Fortnite, tal dia vai ser COD. Eu, por enquanto, eu acho que eu não vou mexer com isso. Vai ser, assim, o que eu tiver mesmo pra postar, o que der tempo de eu gravar, vai ser o vídeo do dia, entendeu? Às vezes vai ter mais COD, às vezes vai ter mais Fortnite, sei lá o quê. Então, assim, comenta pra mim o que vocês acham disso tudo que eu tô conversando aqui com vocês. Se vocês acham que é uma baboseira. Se vocês querem só COD do mesmo jeito. Ou se vocês concordam que seria uma boa variar aí o conteúdo, saca? Eu só sei que o COD desse ano vai ser muito pica, mano. Vai ser da Treyarch, vai ser pé no chão. Eu tô muito hypado. Eu vou comprar pré-venda, velho. Com certeza. E esse ano promete, cara. Até o final do ano. Promete, cara. Vou ver se eu consigo crescer mais aí o canal, né? Assim, a meta mais baixa, né? É de 10 mil inscritos. Eu acho que tem como, eu acho que é possível. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer, mano. Mano, então é isso aí. Comenta essas coisas aí pra mim. Conversa aí comigo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse trocando ideia aí com vocês. Eu gosto de conversar essas coisas, de compartilhar essas coisas. Porque eu sinto que vocês também fazem parte do canal, tanto quanto eu, saca? Então é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui.